É, mas eles podem ficar esperando, né? A maior a gente fazer o nosso vídeo, né? Ah, vocês querem um vídeo meu e da Márcia aí, ó? O que vocês acham da ideia? Pix, manda a Pix. Manda a Pix que a gente faz um vídeo. Você tem o privilégio também de receber em primeira mão aí. É, 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 é. Primeira mão? A gente faz chamada de vídeo, deixa você ver. Mas, aliás... O maior Pix que chegar, assiste a gente filmar. Boa, hein? Boa ideia, hein? Boa. Se você quiser conhecer lá o câmera também, a gente faz um showzinho lá, juntas. Câmera privê. Ah, já ouvi falar, mas eu nunca fiz. Como que é? É, você abre uma sala lá e transmite via webcam e os caras vão pagando por minuto. Aí, nesse caso, quando é show com outras meninas... Quando você falou aí trans, eu achei que era transar, né? Transmite. Também pode fazer de tudo, transmite. Mas aí a gente só vai pedindo presentinhos, entendeu? Porque além do minuto que vai sendo descontado, você... Ah, então, portanto, agora a gente faz tal coisa. Portanto, não vai tal coisa. Cara, quem dá mais? Que legal! Quem dá mais? Sempre é isso aí. E aí aproveita e já grava ao mesmo tempo. Já deixa o Pix online lá? Pix é esse. Hoje em dia, com o Pix, tudo ficou facilitado, né? Nossa, não é? O Pix facilitou demais a vida da gente. Precisa nem de xerecar demais. Mas eu tô pensando nesse cara aí. Olha, o cara tem bala na agulha esse aí, hein? Pra tá com duas gatas que nem vocês ali naquele... Primeiro que ele ia pegar um motel bom, né? Ah, eu adoro aquele motel. Aí, com mais duas gatíssimas... Que não cobram barato. O cara tem bala na agulha esse aí... E tu viu a rola? Também, tem rola boa, olha aí. O abdômen, então, nem se fala. Não, tem caras que nascem com sorte, né? Mas ele é o abdômen definido, ele não é trincado, tá? Ele não é aquele homem... Não acho bonito o homem ogro. Rato de academia. Não acho bonito. Porque eles levam você pro motel e botam de quarto e ficam se comendo no espelho. Isso é honra, realmente. Juro por Deus, gente. Pelo amor de Deus. Homens que são bombados, não façam isso. Eu falo sempre na entrevista, porque é horrível isso, mas quem nunca assistiu uma entrevista? Minha. Eu fui pro motel uma vez com um cara, ela já tá correndo. Sabe que eu tô falando de bombada, ela tá correndo. Eu fui pro motel com o cara, o cara... Pensa no cara, filha. Brasão e tal. O cara me levou pro motel, o cara pegou um quarto que tinha espelho no teto, espelho nas paredes. O motel mais espelhado que eu fui na minha vida. O cara me colocou de quatro, ele fazia assim, ó. Mostra em mim, Marcia, mostra em mim aí. Como é que fazia? Ai meu Deus, vai desmolver. Mostra aí. Ai, ela de quatro. Beleza. Aí o cara fazia assim, ó. Ai, que base. Olhando pro espelho, né? Aí, eu olhei pra trás, olha pra trás, olha pra mim. Ei, você vai me comer ou você vai se comer? Se você for se comer, eu vou embora. Aí ele, ai, eu vou te comer. Mas assim, eu só me lembro pra ele falar, me coupe, vai. Que bom deitei. Eu tô. Pena que eu não tenho rola, se eu tiver... Ai! Não fui eu, ainda bem que eu não fui eu. Eita, mas tá fechado. Ainda bem que não fui eu. Ainda bem que não foi a taça também. Mas no meio de uma foda, isso pode acontecer e é permitido. Isso acontece, tá gente? Tudo voltando ao normal aqui. Ela tem uma cinturinha gostosa de pegar, né? Se eu fosse homem, ia te acabar agora. Mas é sério. É horrível. Você tá ali de quatro, não tá sentindo porra nenhuma. Aí tu olha pra trás, o cara tá assim. Se comendo. Falei, meu, qual é? Broxante, broxante. E a gente que faz filme, sempre aparece os caras, né? Com aquela pira de tipo assim, nossa. O cara quer bancar o ator, né? Não! Os caras quando...